Música O PF detém cidadão Nainhat, Tamba, desconfia, ralo, transação ilegal. E a semana, Unidade de Patrulhamento Fronteira, ralo, operação, não consegue identificar cidadão Nainhat, ralo, atividade de transação ilegal e rafronteira. Rafaen identifica o PF raloquedas de detenção para cidadão Nainhat. Assunto, rato, rusi, comandante Unidade de Patrulhamento Fronteira e Ramotaain, posto administrativo, baribó, município, bobonar. Rafaes de Patrulhamento Fronteira e Raman, Rafa, ralo, operação e rafronteira. A intenção da minha família, a oportunidade de desviar a visibilidade de policiais e a comunidade. A comunidade observa, desconfia, suspeita e ameaça. A comunidade não é a minha família, não é a minha família. A comunidade não é a minha família, não é a minha família. Quando se desconfia, se informa a polícia, tanto o Loro, tanto o Cala, eu me capturo. Eu me capturo, eu me ralho o processo de identificação, eu recorro para o processo penal e depois eu me entrego para o posto do Comando Municipal do Governo, e destaca e ameaça para o processo de continuação. A polícia continua o ralopatrulhamento e a fronteira, para o raloprevenção das atividades ilegais. Justiniano Nano, XMN.